Meu grito Eu não penso mais em nada A não ser só em vontade Vou depressa e levo meu amor nas mãos Para lidar Já não durmo, morro até só em pensar Esse canto, só o seu nome quero lhe dar Mas se eu grito todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto e infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém Sem saber seu nome Eu grito só Oh meu bem Uh, 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 uh Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu vivo só, meu bem E aí